Fala pessoal, eu tenho visto muitas pessoas me perguntando sobre a dificuldade que eles estão tendo de vender os seus produtos na internet, tá? E eu posso hoje, né, dar aqui um conteúdo breve pra vocês falando que como que essas empresas estão conseguindo lidar com essa mudança que a gente tá tendo aí devido também à pandemia que teve e que acelerou muitos dos processos. É muito importante mencionar que muitas empresas realmente acabaram por causa da pandemia. E a gente também tem que elencar que, na minha opinião, não é assim desse jeito. Ah, tudo mudou, o mundo vai ser diferente e agora vamos ser felizes nesse novo mundo digital. As coisas já estão reabrindo, vocês estão vendo que o mundo está voltando ao normal, mas uma lição que estão todos aí tomando, inclusive no mercado da China, que é onde as tendências hoje estão vindo de uma forma muito forte, tá? Todo mundo está no mundo digital, se ele está no físico, ele também está no digital. Então se você tem um pequeno negócio, não pense que você não possa entrar no mundo digital. Eu sei que é mais difícil você estar no mundo digital tendo que investir, você não tem o conhecimento, às vezes você não tem o tempo e às vezes você não tem aquele conhecimento para começar a sua empreitada digital. Então o que você tem que fazer? Aprender como que você faz essa lição de casa para você poder também explorar esse campo digital. A gente sabe aí que muitos custos, inclusive de lojas, de shoppings ou de rua, podem estar altos e você não está suportando. A gente sabe dessa pressão que está tendo aí no mercado e uma das grandes saídas, é lógico, é o campo digital. Agora é muito fácil chegar aqui para você e falar, ah, vai para o mundo digital, internet é o melhor negócio do mundo. O que eu quero ver é fazer, né? Sentar literalmente a bunda na cadeira e começar a empreender aí no mercado digital. Mas tudo tem um início e eu vou falar para vocês aqui algumas das tendências que tem que você mesmo com pouco capital ou muito capital, você pode começar assim. Primeiro, as pessoas buscam hoje humanizar as relações, tá? Mesmo com o mundo digital, todo mundo quer receber uma atenção, mesmo que ela seja de forma digital, mas humanizada. Então tente sempre aproximar, mesmo que você tenha aí um sistema ou tudo mais automático para mandar um e-mail, um WhatsApp e tudo mais, tente humanizar. É a mesma coisa de eu virar para você e você me manda um e-mail e eu respondo lá, vamos dizer, friamente o e-mail, tá? É muito diferente de eu gravar um story para você com um vídeo falando, olha, obrigado pelo seu e-mail e estou aqui te respondendo. É claro que às vezes a gente não consegue fazer tudo isso, né? Ao mesmo tempo e às vezes a gente também erra, a gente também não consegue. Enfim, eu só estou querendo passar para vocês aqui que você mesmo sendo pequeno, se você tem agilidade para agir, você pode ser maior do que um grande. Porque um grande jogador, às vezes ele não tem essa dinâmica de você conseguir resolver e chegar no seu cliente de forma mais seletiva, mais abordando, mais cercando ele de forma digital, mas de uma forma humanizada. As pessoas querem ver. Eu sempre falo que as pessoas, o seguinte, eu falo com os fornecedores da China, né? Às vezes eles me consultam, ah, vê esse vídeo, tá bom? Eles colocam apenas a foto do produto, o vídeo do produto. Eu falo, faz uma pessoa pegando, usando, cheirando, usando aquele produto, porque você vai estar muito mais próximo daquele consumidor que você quer vender o produto. Não adianta só colocar aquela foto linda, maravilhosa, se você não coloca uma pessoa pegando, usando ele, dando prazer, alegria a ele. Muito importante, então, você criar essa humanização. Você pode estar aí com o seu telefone que não é muito aí, vamos dizer, digital, não é muito novo, pode ser velho, pode ser novo. Você consegue fazer isso sim com seus clientes, tá? Acredite nisso que eu estou te falando e não desanime de continuar esse processo. Responda ao WhatsApp, dê número do WhatsApp, faça aí, né, um atendimento legal, porque muitas vezes a pessoa não está buscando apenas aquela marca, ela está buscando um carinho, uma atenção. Então, muita atenção a esse ponto aí que você, independente do seu tamanho, você consegue alcançar o coração das pessoas. E isso hoje pode ser sim o seu diferencial. Ah, mas eu tenho um produto mais caro. Às vezes a pessoa paga mais cara por ter atenção do que ter um robô lá, por exemplo, te falando que você não tem contato com nenhuma pessoa, não tem telefone pra falar, não tem WhatsApp pra falar. Você tem apenas um robô te atendendo o tempo todo, demorando pra caramba pra te atender e você não tem o atendimento que você deseja. Pensa nisso quando você estiver ligando aí pra essas operadoras de telefonia, celular, por exemplo, quando você fica bem atendido ou não fica atendido. Ou seja, se você tem um negócio menor, poxa, dá uma atenção pro seu cliente, manda aí um aniversário pra ele, manda os parabéns, dá uma ligada pra ele. Às vezes você tem até intimidade de chegar pra ele e falar, olha, tô com uma promoção aqui no meu negócio, acho que ele tem a sua cara aqui. Dá uma olhada aí. Você manda pra ele uma foto, às vezes você vai conseguir sim cativar esse cliente, ele vai ser fiel a você. Então na China hoje, as grandes marcas, inclusive, né, essas Fendi, Louis Vuitton, as que estão saindo bem são as que estão unindo. Tanto o campo físico, quanto o campo digital, beleza? Eles estão unindo essas questões aí. Quem ficou apenas no físico, acreditando que a marca vai ser eterna, vai ser perpétua, não está dando certo e eles estão tendo enormes prejuízos. Então vamos pegar essa tendência aí e aplicar no seu negócio o que você tem aí. Outra questão importante, se você tem oportunidade de pegar influenciadores, blogueiros, não precisa ser o mais caro, não. As pessoas que fazem um trabalho legal, pegue essa pessoa, vê lá com ela qual que é o valor que ela pode fazer mensal pra você, pra mostrar o seu produto, tantas inserções por semana. Você cativa o cliente, porque ele vai sempre mencionar a blogueira aí, qual que vai ser o produto da semana, qual que vão ser as novidades da semana. Isso o público hoje está querendo demais. Em vez de você pagar por story, fala com ela, olha, eu te dou X por mês, você divulga os meus produtos, eu mando os meus produtos pra você e você vai ver o resultado, dá um cupom de desconto pra quem fizer aquela compra com aquele influenciador, até pra você medir se está legal ou se não está. Pode ter certeza que é uma pessoa que está direcionada pra fazer aquele trabalho, ela vai se esforçar porque ela não vai querer perder. E se ela tem bons seguidores, se ela está fazendo um trabalho legal também na internet, ela vai vender esses produtos pra você. Então pense aí nessas questões, se você quer ampliar o seu negócio, se você não quer ficar apenas no quesito digital, procure aí essa opção também, porque eu tenho certeza, vai dar certo. Beleza? Se você gostou aí desse conteúdo, dá um like aqui pra mim, compartilha esse conteúdo e vamos em frente. Beleza? Tamo junto!